as senhoras e senhores vocês estão orando a esse crente aqui a cara dele e eu não conheço ele eu vim testar o troller aqui fazer o rtc do troller rapaz eu tô chegando aqui dá uma olhada aqui tô aí que eu tô lá irmão vamos puxar ele então só senhores eu não posso com carro desse aqui qualquer pessoa que fosse um vídeo lá cheguei aqui vou tirar fora agora cheguei aqui eu vou falar aí ó tá orando você orou irmão você nem você não sei nem ouro não tem piorar não para mim chegar aqui mas foi claro o meu pai que eu faço agora alguma provisória aparecer né alguma coisa aparecer né vamos puxar fora vamos puxar se vamos puxar o carro daí vamos vamos resolver seu problema era lá você já se perguntou como um motor vem novo cheirando a tinta original de fábrica comprado em motor de concessionária Eilo aí esse é um motor da Ford range 3.2 dura torque 5 cilindros motor Puma o nome dele tá aqui ó tá escrito ali na etiqueta e foi comprado em concessionária para o nosso troller que é o mesmo motor certo então a gente já vê aqui ó os motores de serviço para exportação certo um número de código número do motor Puma Global que é o motor Global Puma Ford ligar mais erros liga mais erros significa ir além com Ford você vai além nem tanto né então mas tá bom é isso aqui é para dar autoconfiança para o pessoal da Ford né ir além mas vamos lá então temos aqui as etiquetas de de identificação certo vem para Sinop aqui Ford Motores Company do Brasil a Ford Motor Company do Brasil aqui mais etiqueta da exportação certo em fevereiro esse motor foi despachado em fevereiro não sei quando chegou no Brasil exatamente tá aqui a caixa certo olha aí dessa maneira uma caixa de bandeira uma caixa de de madeira né aqui mais uma etiqueta também com as mesmas informações que são as mesmas informações SFB 3Q 6.006 GA isso mesmo 230 400 024 é isso aí e aqui Ford lega mais erros ir além é autoconfiança né isso aqui é uma confissão positiva da Ford para acreditar que vai além mas vai vai é uma máquina vai além dele deixa eu chamar alguém aqui pequeno samurai chega aí e tem alguém perto aí para vir aqui levantar para consegue levantar sozinho aqui para gente ver o motor e vamos levantar aqui agora a gente vai apresentar o motor a gente fez esse unboxing unboxing do motor da Ford Ranger legal hein como quando você comprar um motor aí outro em esse motor aqui compensa comprar levanta para mim para ver o motor aí senhoras e senhores aí dupla pequeno samurai e muso o caba macho se a gente tirar o motor na mão em caba macho é muito bem tá aqui a usina de força que vai além e olha lá sensacional senhores e olha aí é até bonito né bom então perceba que um motor novo ele vem sem os periféricos coletores bomba bico turbina bomba direção hidráulica alternador compressor do ar condicionado tensionadores tudo isso vem você precisa reaproveitar do motor antigo certo olha lá o retentor traseiro beleza né ainda bem pode ser interessante será que tem filtro de combustível aqui o filtro de lubrificante deve ter né confiar é bom conferir é melhor né mas tem que ter né é impossível que eles mandaram o alojamento sem o filtro é impossível isso mas de qualquer maneira a gente vai na hora de montar o motor vamos tirar aqui fora ó e vamos olhar se tá o filtro de combustível de combustível lubrificante filtro de lubrificante não de combustível lubrificante é certo e aqui o número do motor aqui ó que tá até na etiqueta lá né 230 400 024 3.2 geração 3.5 ó então teoricamente temos uma evolução de geração aqui ó 3.2 geração 3.5 ó e o motor do troller tá lá em cima da bancada eu vou ver a geração dele durante o vídeo vou ver essa geração do troller ali não posso esquecer desse detalhe importantíssimo não é mesmo aqui o local da bomba de vácuo também vem sem a bomba de vácuo aqui retentor montado controle de qualidade qualidade e o argentino que montou lá esse motor conferiu e os alojamentos do dos bicos injetores é limpinho né e aqui veio o local da bomba vem com a proteção aqui ó a gente colocar bomba aqui junto de cabeçote aqui aqui a medida da junta controle de qualidade a tampa da correia dentada ou melhor tampa da corrente de comando esse motor que a corrente de comando aqui ó made in Argentina Pacheco engine plant Pacheco nome da cidade que é feita o motor não é o sobrenome de ninguém não como eu falei para vocês data da fabricação 9 do 2 de 23 às 11 horas e 59 minutos beleza Ford 3.2 o número do motor tá aqui mas o controle de qualidade da Ford é sensacional senhores e senhores então é desta maneira que vem o motor quando é comprado novo mais uma identificação aqui aqui ó e o mariedi tu mariedi mariedi é casado deve ter um outro deve ser algum alguma gíria temos um QR code aqui onde será que esse QR code levará e onde esse QR code levará e 3.2 aqui ó e o fomoco Ford Motor Corporation controle de qualidade aqui também no selo bom então e se você teve problema com o motor da Ford 30 mil reais esse motor aqui eu particularmente achei barato antes desse motor de 30 mil um motor usado de Ford Ranger era 35 cheguei de trocar motor aqui o cliente pagou 35 mil 32 mil motor usado o novo e baixa o nosso contudo 32 mil chorou lá seu por um pouco então o motor de Ford Ranger não compensa fazer que se você for tentar fazer com peças não originais que é o que vai acontecer com muita facilidade vai ser quase 30 mil reais mais de 20 eu garanto fica uma montagem motor de voz grande mais de 20 eu garanto então não compensa não compensa tem relatos aí no canal pessoal perguntando a montei duas vezes tem problema então cara olha aqui só chegar agora agora não vamos fazer o que a gente vai protocolizar os periféricos certo vamos colocar tudo montar ele e voltar para o troller vamos arrumar o radiador vamos dar uma conferida em tudo beleza bom e vocês vão acompanhar tudo isso no vídeo chique show e para não esquecer essa esse detalhe da geração aqui ó a gente viu aqui 3.2 geração 3.5 e vamos conferir no motor do troller lá vamos lá conferir vamos já conferir que senão a gente vai acabar esquecendo e olha ele aqui tem só 3.2 ó 3.2 f 432 b não tem a geração aqui hein não tem a geração ali deve ter alguma atualização naquele motor ali senhoras senhores dk 30 6k a 380 14 existe alguma atualização naquele motor ali legal né e olha essa bomba de alta ali que eu falei para vocês ela ali ó tem que usar a do motor tem que usar essa aí para pular o cliente acompanhou o serviço o cliente acompanhou a compra expliquei para ele já foi já foi explicado dos bicos da bomba da turbina já foi explicado tudo certo aqui geração ou gen gen 3.5 enfim dkw a 380 15 então senhores e senhores tem um uns dizeres a mais aqui que talvez signifique uma atualização desse motor certo agora vamos botar o troller para dentro que ele está lá no terreno vamos trazer ele para cá lavar todas as peças protocolizar as peças colocar de volta aqui arrumar o radiador vamos corrigir aquele defletor e correr para o abraço e tudo isso você confere após a vinheta senhoras e senhoras e saltações aqui que vos fala o detão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 o seu canal de caminhonetes classe A o seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã olha aí senhoras e senhores troller chegou vocês viram na introdução do vídeo o unboxing do motor vamos colocar um motor novo ali agora depois de toda aquela jornada que você acompanha na primeira parte deste vídeo se eu não coloquei o card ainda colocarei agora neste vídeo aqui e se o card não aparecer a companhia do YouTube já tentei de tudo já tentei colocar uns segundinhos antes depois deste aqui mas enfim mas vamos lá mas para mim alguns aparecem não sei para vocês aí mas vamos lá vou mostrar para vocês agora vocês já conheceram o motor o veículo voltou agora fazendo a oficina e vamos começar a montagem do mesmo bora lá agarrar na orelha certamente que sim troller última geração no Brasil e vocês acreditam que esse carro aqui eu contei para vocês né foi pago 335, 320 por volta de 300 mil reais 320 por aí foi pago nele o cliente andou 10 mil quilômetros e fundiu e mesmo assim ele contando para mim que o que tem de dinheiro que ele compreia esse carro dele acabou de sair daqui nós estávamos conversando falou rapaz o que eu quero é comprar o que aparece a gente interessado no troller então vocês já estão vendo aquela higienização do cofre já foi feita certo? olha lá a higienização já foi feita a gente já lavou o cofre do motor vamos acomodar o motor agora aqui em cima aqui deste ambiente totalmente limpo senhoras e senhores totalmente limpo beleza? porque se você não faz isso como é que você vai saber se o vazamento que deu de alguma coisa de água, de óleo é o antigo ou não sem falar que fica um serviço muito mais bonito, não é mesmo? fica um serviço muito mais coerente portanto está aqui o o troller foi feita aquela higienização que vocês conhecem tirou toda a sujeira as peças que iremos reaproveitar serão devidamente também higienizadas levadas lavadas e testadas está aqui o o motor o troll de bola TX4 é top, né? na proposta dele está aqui as peças como eu falei para vocês ali certinho no papelão para proteger e vamos começar a a higienização dessas peças olha assim a higienização dessas peças para a gente voltar ela para o veículo show de bola, né? olha o pneuzão biscoito multiterran BF eu estava olhando ali o snorkel a caixa do snorkel eu estava percebendo que é o tamanho dessa caixa de snorkel olha isso o snorkel lá em cima o snorkel você sabe é para o ar sempre respirar um ar sem água o troller já vem de fábrica preparado para trilha, né? então está aí show de bola senhoras e senhores então daqui a pouco a gente continua encaixando esse motor aí no lugar do troller TX4 troca de motor o menino chinês já agarrou na orelha do motor do troller já colocou no cavalete e já vamos começar a montagem das peças olha ele dando um talento aqui olha as peças do troller do troller esse aqui olha aqui lava tudo higieniza tudo que foi tirado suporte dos coxins polia ué coxinho quebrado é assim mesmo não será? você tá doido? você que mandou, né? você que está aqui do ladinho você que mandou, né? retomando o raciocínio o motor o motor zerado deixa eu ver aqui cheirando a tinta tá no cavalete aqui quem não montar os periféricos, né? os órgãos acessórios aqui nele e já estão aqui todos sendo preparados olha só que beleza aqui olha lá olha o defletor olha o defletor aqui a famosa polia damper flex plate TBI canos de bico parafusos em geral vai sendo tudo protocolizado suportes EGR tudo senhoras e senhoras aqui, ó tudo devidamente recebendo protocolo Águia Netão com 20 mil quilômetros fazer tudo isso não eu vou pegar o motor novinho e vou botar de qualquer jeito tá? viu? Chatonildo Chatonildo você escolhe o que você quer para o seu veículo se você quer o protocolo Águia aqui é o seu lugar se você quer se você não quer não venha simplesmente assim eu sou protocolo Águia gostaram da minha vestimenta dá uma olhada aqui estou tirando uns dias aqui para dar uma organizada com a galera lá em cima fazer aquele limpa sabe aqueles papel que você guarda e nunca usa sabe aquela peça que você guarda um dia vai precisar não estou fazendo um limpa vou jogar vou fazer um limpa vou jogar tudo fora ano novo daquela geralzace beleza? muito bem olha o olha o coração do troller encaixando aqui sensacional né foi feito o protocolo Águia tá vindo uma luminosidade de baixo aqui parece bom é assim mesmo tem que fazer o take então vai com esse brilhinho aí então olha só que interessante aqui a turbina no lugar a bomba no lugar certo tudo certinho montando o motor olha que bonito radiador não sei o condensador radiador ele não chegou ainda da casa lá do radiador vamos chamar já já então como eu já falei para vocês algumas vezes todo motor ele tem quatro instalações né Messia a primeira instalação é a mecânica que é a ancoragem do motor ao chassi a segunda instalação é a elétrica e eletrônica que você coloca a parte de energia e monitoramento do motor que são esses fios aqui esses chicotes essas peças e por fim a instalação hidráulica que é quando você abastece o motor totalmente dos seus fluidos vitais necessários para o funcionamento óleo do motor aditivo do radiador óleo de direção hidráulica e os fluidos que foram drenados no serviço beleza senhores então é isso aí estamos aqui nesse exato momento fazendo a primeira encaixa a primeira instalação que é a mecânica que você pega isso isso o motor com uma girafa girafa ou zegonha girafa né por causa do pescoção né e isso aí coloca ali no motor no local agora aqui show de bola senhoras e senhores então é isso aí estamos agarrados na orelha instalando o motor do troller aí ó eita nós hein olha isso motorzão fordão indo pro lugar sensacional né olha aí vocês já estão percebendo que os fios ó já estão todos ligados já estão toda aquela fio zerada que tava aqui ó né o chicote você coloca ao lado aqui se afasta o chicote pra cá afasta um pouco pra lá um pouco pra lá agora já estão todos ó já estão todos conectados ao motor por quê? porque estamos na fase da instalação eletro eletrônica certo? nota 10 hein então é isso aí ó show de bola senhoras e senhores daqui a pouco a gente vai escutar a melodia o defletor da discórdia alguns inscritos aí algumas pessoas falaram que esse defletor não é original do trolle disseram que esse defletor ele foi colocado porque o original vem até embaixo e gluda barro embaixo diz que aqui é um é um preparo pra essa situação muito bem de qualquer maneira se é original se não é original a gente vai arrancar fora aqui ó vai arrancar uma lasca bem aqui embaixo aqui ó vamos deixar sem beleza? então vamos deixar sem aqui aqui a linchadeira vamos arrancar um pedaço fora aqui pra gente colocar lá no trolle porque o radiador já chegou certo? foi pro teste foi pra casa de radiador testou certo? testou o radiador fez o reparo que tem que fazer ali ó tanto de canareta que furou mas foi testado o cara falou que a solda tá ok porque ele tá novo né? mas então é isso aí tá faltando só essa parte agora aí do defetor do radiador já vamos continuar aqui garrados na orelha do trolle daqui a pouco a gente escuta essa melodia né? menino chinês garrado na orelha então seus senhores vejam aqui a distância que a gente deixou ó passa os dedos com folga dificilmente esse defetor vai alcançar lá ó forçando bem não alcançou ainda ó então dificilmente vai chegar lá então a gente tentou ajeitar aqui nós vamos fazer o seguinte nós vamos a gente vai vai monitorar ele vai testar vamos andar com ele quando tiver aqui vamos acelerar enfim vamos tentar olhar pra ele em movimentos o tanto que ele se movimenta claro parado aqui né não é andando né a não ser que o menino chinês é tão chinês que ele consegue ficar pendurado aqui de lado no farol olha lá pro defetor andando o que você acha menino chinês? olha quem tá aqui hoje aqui autoridade máxima da Repsol Rogério Serraglio você tá bom você viu que nós estamos na quatro rodas né eu vi cara você tá impressionante né meu você você já está em nível internacional glória a Deus por isso aí não é eu não isso é Deus é Deus cada um tem o que merece né amém amém tamo junto essa nave aí só devem trocando o motor olha só motor de range é motor de range o pessoal fica toda hora falando que eu sou rilukeiro essas coisas mas você já viu Hilux você já viu alguma Hilux é esses vídeos mesmo de internet com o motor de outra caminhonete não você viu alguma Hilux com o motor de outra caminhonete eu me recorde não e você já viu Amarok com o motor de qualquer outra caminhonete já aí depois eles falam que eu sou rilukeiro ah mas inclusive já vi Amarok com o motor de Hilux MWM de Nissan de um monte de negócio eles não deixam de ter razão né que você é rilukeiro não sou não mas você sou não mas você mas você tem razão eu já vi Amarok com outro motor já vi eu já vi Pajero com o motor de SW4 já ali foi o cúmulo da contradição as grandes concorrentes usando o motor da outra realmente a Hilux eu nunca vi não então pronto e aqui o motor de range no troller fundiu mas vamos lá vamos embora agarrar da orelha 3.2 3.2 mas a troller a troller foi definitivamente descontinuada né esses últimos dias parece que eu vi uma reportagem sobre isso então e aí nessas horas eu sou meio teórico da conspiração porque um carro com fan club de nicho de mercado praticamente o único produto brasileiro nesse nicho como que uma marca tira ele de mercado se não for pra destruir a indústria brasileira de automóvel eu sou meio o teórico de conspiração que tem umas decisões que não são comerciais são anticomerciais aqui é uma delas é porque ela tinha uns fãs dela tinha e tem agora que esse carro tá com motor novo o dono botou na rede social o que tem é querendo comprar o carro comprar jipe aí é é uma situação bem bem peculiar né e sei lá muito complexa muito particular deles a situação que eles fizeram exatamente é particular a gente a gente pode ponderar né ainda somos país livre ainda podemos ponderar é um nicho a ser explorado é um nicho a ser explorado é verdade só need se terminar é um nicho é um nicho de Tchau, tchau. E aí, é uma melodia? Olha o menino chinês, este menino mais chinês do mundo. Agarrado na orelha, senhoras e senhores. Então é isso, ó. Troller funcionando, o motor no lugar. Vamos deixar aquela lubrificada aí. Vamos deixar ele esquentar. Vamos monitorar a nível de água. Vamos olhar tudo isso aí, senhoras e senhores. Vocês acompanharam toda essa jornada. Desde uma fundida impressionante de motor até agora, com o motor novo do lugar, zerado. Senhor proprietário de Ford Ranger, repetindo, aconselho você a não fazer esse motor. Não faça esse motor. Fundir o troque. Trinta mil reais é muito barato para você se incomodar, gastando vinte, vinte e cinco para fazer o motor e se incomodar depois. Troque o motor. Vamos descalizando os pedidos ali. Vamos partir daqui a pouco para o RTC. Estou de bola? Dois mil anos depois. Muito bem, senhoras e senhores. Finalizemos o troller. Veja só. O cliente mandou a gente colocar os bicos que estavam. Não deu certo, senhoras e senhores. Os bicos tiveram que trocar. Colocou, perdeu a mão de obra. E agora colocou os cinco bicos novos originais. Beleza? Cinco bicos novos originais. Olha lá. Olha os bicos aqui, olha. Fala ali. Olha o milionário que separou aqueles aqui, olha. Olha aí, olha. Está vendo? Cinco bicos aqui do troller. A gente testou, andou. Andou por uns cem quilômetros, não é, milionário? É. Como é que foi? Cem quilômetros mais ou menos. Cem quilômetros perdeu a força e deu o código dos bicos. Foi um aquecimento muito grande, senhoras e senhores. Então está aqui, olha. Os bicos foram trocados. Sete. Olha aí. Bicos trocados. Cinco bicos trocados. Motor instalado. Aditivo novo. Vamos deixar esquentar aqui agora. Vamos passar o aparelho. E depois a gente vai sair. Dar uma voltona com ele. Vamos lá na carne, voltar. Falar para o cliente após o serviço. Alguns quilômetros voltar aqui para a gente checar tudo. Beleza? Olha aí. Olha a melodia. Vamos escutar. Vamos ver se é uma melodia? Senhoras e senhores, vocês estão orando, senhoras e senhores? Olha esse crente aqui. Olha a cara dele. Eu não conheço ele. Eu vim testar o troller aqui. Fazer o RTC do troller. Rapaz, eu estou chegando aqui. Dá uma olhada aqui. Estou lá, crente? Estou lá, irmão? Está tolado. Vamos puxar ele, então? Vamos. Senhoras e senhores, eu não posso com um carro desse aqui. Qualquer pessoa que fosse, eu vi de lá. Cheguei aqui. Vou tirar fora. Agora cheguei aqui. Está orando. Você orou, irmão? Você nem orou. Não tem tempo de orar, não, para eu chegar aqui? Como é que foi? Eu orei isso, claro. Para que eu faço? Agora alguma provisória vai aparecer, né? Alguma coisa vai aparecer, né? Vamos puxar fora. Vamos puxar o carro daí. Vamos resolver seu problema. Espera lá. Vamos resolver seu problema. Vamos resolver seu problema. Vamos resolver seu problema. Aí, senhoras e senhores, vocês viram aí? Rapaz, eu ia para o outro lado, olha só, estava indo lá para o lado do Impasa. Aí eu, sem querer, vim para cá. Aí eu entrei aqui para testar a tração, o câmbio do carro ali que a gente mexeu, trocou o motor. Eu vim fazer um teste de tudo no veículo ali. E aqui, chega o tal irmão aqui. Você tinha que fazer o serviço que o meu teste era aqui. Você tinha que passar, era aqui para tirar você daí. Você tem que chegar lá e orar, hein? É verdade, o teste era aqui, né? É o pai do senhor, irmão. Graças a Deus, pai. Paz, hein, gente? Vocês estão na igreja, né? Vocês estão firmes, né? Então tá bom, então. Aí, senhoras e senhores. Tá bom. É? Olha aí, senhores e senhores. Show de bola, né? Vem aí para o show carro do pastor do outro lado aí. O seu pastor? Sim, eu pastorei ali a congregação ali. Olha aí, senhores e senhores. Homem de Deus é diferenciado. É de Deus mesmo essa passagem da sua aqui. Foi desde que mandou a sua gente aqui. Viral, eu já me preocupei. Falei, meu Deus. É lindo, hein, cara? O agir de Deus é muito bom, senhores e senhores. O agir de Deus é muito bom. Eu vou agradecer aí. Não, show de bola. Porra, você me deu. E o meu socorro, né? O socorro que deu para mim aí. É bom. Muito bom. Somente o Davi fala que o nosso socorro vem de onde, né? Vem de seu que foi o céu e a terra. E você apareceu aqui, né? Show de bola. Que Deus abençoe. Amém, irmão. Amém. Fico feliz, cara. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Paz, vocês sabem que aqui o netão é a arueira, que é agarrado na orelha. Para mim, chorar é difícil. Falei para o pastor ali na frente, ó. Falei, pode ir na frente até chegar no asfalto lá, que se eu estou lá de novo, eu puxo. E nessas horas, gente, vocês... Nesse canal aqui, eu já falei várias vezes para vocês. Nós estamos num mundo fio, nós somos seres espirituais numa aventura carnal. E a gente tem que fazer o bem, aí chegamos no asfalto, ó. Então, os senhores homens de Deus ali, ficou atolado. E eu digo para vocês, eu estava indo para um outro lado, certo? Eu estava indo para outro lado. E vim para esse lado aqui. Eu estava indo para o norte e estava indo para o sul, certo? Eu estava indo para o norte e vim para o sul, não sei como. E nessas horas, você tem que ver que é o seguro de Deus. O socorro de Deus é bem presente na hora da angústia. Eu sei que não chegaria a ser uma angústia. Não é? Não seria um momento de angústia. Mas seria um momento de transtorno, de atraso. De esperar alguém passar. Alguém teria que ter uma corda. Aí chega um carro como esse que eu estou aqui, senhoras e senhores. 4x4, com pneu lameiro, com guincho na frente. E chega o netão aqui, rapaz. Aí você olha assim, você fala, poxa, Deus está me usando? Ou você queria usar para quê? Para que horas você acha que Deus vai te usar? É para pregar para as nações? É para inventar a cura de alguma doença? Não, cara. É nessas pequenas coisas. As coisas que competem os seres humanos. Eu ia parar ali de qualquer maneira. Aí quando eu parei, eu percebi que era um evangélico. E aí conversando ali, a mulher falou, é pastor. Eu vou dar um testemunho maior aqui para vocês aqui agora. Não vou falar valores. Eu cheguei ali, quando eu estava conversando com ele ali, Deus falou, dá uma oferta aí. Eu falei, senhor não tem pique? Da igreja tem. Eu falei, rapaz, nós estamos construindo. Então Deus acabou de mandar dar uma oferta para o senhor aqui. Vocês acreditam nisso? Aquilo que eu ensinei para vocês no canal, semeagem, semeadura, semeadura, faça semeadura, semente. Rapaz, olha, tem coisas que você sabe que eu sou durão. Eu sou duro na queda. Aqui tem que estar. Aqui vai sair dois, dois, dois condomínios fechados daqueles de cinema. Vocês sabem que eu sou durão na queda, né? Mas coisas como essa aqui me fazem, olha, me fazem suar os olhos, hein? Aquele suor hétero. Quando você para pensar, aí fala, cara, é coisa simples, das coisas simples da vida. Não espere momentos extraordinários para vocês entenderem que o que é extraordinário são os momentos simples da vida, cara. Extraordinário é viver. Extraordinário é fazer o bem ao próximo. Extraordinário é... São essas coisas que você acabou de assistir aí. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, pai. Muito obrigado. Quem sou eu, né, cara? Quem sou eu para ser a resposta de oração, para ser a resposta de socorro? Com certeza, cara, ele passou a pessoa, o que eu vou fazer? Né, o que eu vou fazer? E aí chega eu na hora ali. Aí chegou outras pessoas, não sei se vocês viram no carro ali. Mas eu falei, não, aqui resolve. Beleza? Então, senhores e senhores, cara, que momento transcendental desse canal, não é mesmo? Senhores e senhores, eu vim aqui na igreja, eu vim aqui na igreja. Aí ele me ensinou onde era a igreja lá, nós estávamos parados. E aí, depois que eu fiquei pensando em tudo isso que vocês viram aí, que eu fiquei pensando em tudo isso que aconteceu, chega um carro desse jeito aqui, chega um troller, para tirar o que passou do atoleiro. E ele falou, e Deus falou, faz oferta. E eu falei, dá um pique aí. Eu falei, nós estamos construindo. Olha aqui, estamos construindo mesmo, senhores e senhores. Estamos construindo, olha aí. Olha o tempo que eles estão construindo aqui. Entendeu? Então, olha, eu sei que nesse canal aqui, essa parte aqui, muitos vão falar muita coisa. Eu estou mostrando para vocês o poder de Deus nas nossas vidas. Existem pessoas sérias, existe a Bíblia de falar, separei sete mil homens que não se dobraram seus joelhos a barral. Existem homens de Deus ainda, e existem sim. E Deus age, e Deus socorre, beleza? Lá, pastor, os reis lá. Beleza, pastor? Estou falando com o pessoal aqui, vou estar na internet, pastor. Existem sete mil homens que Deus separou para ele, né? É verdade. Existem os homens de Deus ainda, não tem pastor? Existe, existe. É, a gente... Confia, né? Que sabe que Deus manda o socorro na hora certa. Na hora certa. Na hora ali que eu estava precisando, Deus... Desviou a sua rota para sair lá me socorrer. Desviou a rota para socorrer. Eu falei para eles aqui que nós estava conversando, Deus falou para mim, faz oferta. Aí eu falei, o senhor tem pegues aí? Aí ele falou, tem. Aí o senhor falou, estou construindo. Eu vim mostrar aqui que o senhor está construindo mesmo. É o homem de Deus e fala a verdade. É verdade. Vou dar uma olhadinha, inclusive, eu estou até com uma foto que está com problema. Uhum. Vou fazer um treinamento aí, né? Uhum. Aí está aqui o tempo, nós estamos na construção. Uhum. Inclusive, a gente está trabalhando aí, fazendo... Um projeto de vidalha, estamos com um projeto de fazer espertinho para poder arrecadar para nós colocar esses vitrôs, né? Uhum. Colocar os vitrôs do tempo aqui, põe as portas, janelas. A gente fez um orçamento aí, mais ou menos, básico, né? Uhum. Na faixa de 12 mil. Aí a gente, né? Não tem muito recurso e vamos... Isso, eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Então, eu vou botar agora na tela, ó. Pico do pastor Ozeias. Quem quiser fazer, quem se sentiu tocado com essa história aí, quiser colaborar com a obra, tá aqui, senhora. Tô vendo, eu vim aqui conferir, certo? Porque a vez, ah, você foi conferir o templo, você não foi. Tá aqui, ó. Tá construindo o templo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Esse senhor asqueira para o espetinho lá no canto, lá, ó. Tá improvisado ainda. Tá improvisado, tá vendo? Olha lá. É, tem um rádio aí, ó. A gente tá aí construindo, né, mano? As ofertinhas dos irmãos, tem poucos irmãos aqui, né? Uhum. As ofertas, com... É oferta alçada que a gente ganha, né? Também a gente vai fazendo a obra, né? Nemias fala, né? Estou numa grande obra e não posso parar, então... Glória a Deus! Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Já, Naurinho, aqui vai se virando aí, né? Tem um problema aqui, a gente tá resolvendo aí, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, bom. Terminar ainda para poder começar a trabalhar com espetinha, para poder arrecadar fundos, né? Arrecadar fundos para nós prosseguir a obra de Deus aqui, né? Exatamente. Então, senhoras e senhores, vocês viram contando aí, sentiu tocado também, quer fazer uma oferta, pica do pastor de novo na tela, agora aparecendo aí, ele vai estar na descrição do vídeo, viu? Aí, ó, quer um homem de Deus mais que esse aqui? É verdade. A gente tá com a campanha aqui, né, para Deus, né, prover a obra dele. Porque tudo que vem destinado à obra, eu uso na obra, né? Tudo que vem destinado à obra, que a gente usa na obra, né? O que é particular para mim, eu uso, para o meu uso. Agora, quando eu falo assim, não é destinado à obra, eu uso a obra e passo para os irmãos ainda o relatório do que entra para a obra. Exatamente. Porque a obra de Deus tem que ser organizada, a gente não pode fazer a obra de qualquer maneira. É na organização que Deus vai dar na bênção. É verdade. Exatamente, tá vendo aí, senhoras e senhores? Exatamente, o homem de Deus aqui que chegou com socorro na hora para mim lá. Eu fico grato a Deus, porque a Deus é fiel, né? Você tá vendo que a gente não pode nunca murmurar? Já passou assim, murmura, é, escatolou e começa a amaldiçoar, eu ia lá para o outro lado, ia lá para o sorriso afora. É verdade. Você deixa na mão de Deus. E Deus, ele trabalha por nós, né? Ele que age em nossa vida. Olha, vocês estão entendendo a grandeza desse momento aqui, senhoras e senhores? Vocês estão entendendo aqui? Estão mostrando ao vivo e a cores aqui, tá? Ainda vai ter uns doidos que vão falar que foi tudo combinado, pastor. Eu nunca vi o senhor na minha vida. Também não, também nunca vi. É, é coincidência mesmo, é projeto de Deus. É projeto de Deus, tá aqui, senhoras e senhores. O tempo construído aqui, beleza? Quem quiser contribuir, tá o Pix aí na tela. Estão de bola, pastor. Graças e paz por isso, hein? Amém. Glória a Deus por isso, hein? Em nome de Jesus, glória a Deus, rapaz. Me agradeço aí, né? Por lá, a força que tá me dando, hein? Tamo junto. É, senhoras e senhores. Rapaz, acabei de sair aqui, fui da igreja, como vocês viram ali. Conversei com o pastor, com a esposa dele. Eles moram no fundo da igreja. Estão na luta pra construir o templo ali, pra terminar as obras e tudo. Rapaz, glória a Deus, senhoras e senhores. Glória a Deus. Realmente, eu vou insistir com cada inscrito agarrado na orelha aí. Semeia, cara. Semeia. Aqui é um solo fete, hein? Um pastor como esse aqui, um homem como esse aqui. Conversei com ele ali. Aquele cara que você conversa com ele, ele olha no seu olho. Aquele olho no olho da sinceridade, sabe? Não da fronta. E eu vou falar pra vocês, senhoras e senhores. Que coisa. Que coisa. Muito bom. Tem um aras aqui, ó. Olha um monte de boi aí. Rapaz. Coisa linda, hein? Se puder ajudar, senhoras e senhores, ajude. Ajude, beleza? O RTC do troller aqui. Tá aprovado, né? Até desatolou a carro, já desatolou. É isso aí. Final épico esse, né, senhoras e senhores? Que momento épico. Final não. Momento épico agora. Dois do RTC desse troller aí. Como vocês viram, eu fui lá. A igreja realmente estava em obra, gente. E é detalhe. Não sei se você deu pra perceber no vídeo. Eu falei... Deus falou assim, faz uma festa pra ele agora, hein? Antes dele me falar que estava em noção. Ele não quer me falar isso, gente. Ele só falou quando eu disse. Só deu pra dar um festa pro senhor aqui. Eu falei, rapaz, eu tô em construção. E o dinheiro acabou. Eu falei, cara... Sensacional, né? Fica aquela... Fica aquela lição. Se você estiver numa situação... Um pouco... Eu não vou falar que um atolamento dentro da cidade... Ou melhor, um perímetro urbano... Seja uma situação difícil. Mas uma situação desagradável... Não murmure. Nem situação difícil, nem desagradável, nem desesperadora. Como eu já falei em outros vídeos... Não existem suas situações desesperadoras. É nós... Existem pessoas... Que se desesperam com as situações. Não murmure. Graças a Deus... A Bíblia diz... Em tudo dá graças. Dê graças a Deus... Que vai ser nessa situação... Que Deus vai agir... Vai te tirar dela... E vai adiantar uma outra coisa para você... Que foi o caso... De uma verba para a conclusão... Para a conclusão... Ou melhor... Para o andamento das obras da igreja. Como vocês viram aí. Então... Está difícil, meu amigo. Não reclama. Não ajuda nada a reclamar. Só vai piorar. Vai gerar um transtorno por todo mundo. Todo mundo vai sentar ao seu lado. E vai queimar seu filme. Como um da mole. Então... Não murmure. Aguenta a pressão. E o mais importante... Dê glória a Deus... Nos momentos de pressão. Dê glória a Deus. Beleza? O carro já foi entregue... Na Corredia Santa... Nem filmeu o final. Mas vocês escutaram a melodia... O RTC... Enfim... Todo o andamento de serviço. E... Eu estou atrovado no fundo ali... Para dar aquela... Tchã no final ali. Ficou bom, né? Deus é demais. Deus é tremendo, Senhor. Deus é tremendo. Se você não acredita... Ou se você acha que foi combinado... Se fosse combinado... Eu ia até gaguejar, né? Não tem como. Ah, gente. Dá para perceber... Na simplicidade do pastor falando as coisas... Você percebe que é verdadeiro, né? Enfim... Não vou falar nada para você. Quem vai te convencer... Não sou eu. Eu sou o Espírito Santo de Deus. Beleza? Desta maneira... Terminamos um vídeo épico... Aqui... Do BDA... Do seu canal de caminhonete classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho